Bom dia, meus nobres, turma top do Colégio Ideia, oitavo ano. Hoje são 12 de 8 de 2020, um dia depois do dia do estudante. Parabéns a vocês mais uma vez que passaram o dia do estudante aí estudando, dormindo, cochilando, assistindo série, comendo pipoca, pizza, gastando dinheiro, passando cartão do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó. Um abraço a todo mundo aí, afetuoso. Mas vamos lá? Galerinha, já sabe, me chama aí, se tiver alguma dúvida, a gente vai continuar hoje nossa semana de revisão. Começamos na semana passada, na quarta-feira, entramos na sexta e hoje é quarta-feira, finalizando uma segunda de revisão. Qual a finalidade de uma semana de revisão? Sobretudo nesse contexto de pandemia, de isolamento social, de aulas remotas, muitos assuntos podem ficar assim, meio que fragmentados. Em qualquer contexto fica, na verdade. A gente nunca passa o assunto na íntegra. Mas a gente tem que ter esse cuidado, nesse momento de pandemia, de aula remota, fazer muito mais algumas revisões. Nós vamos começar com uma revisão do material do semana passada. Está travando? Vixe! O slide está aparecendo, gente? O slide está aparecendo? Que a gente vai discutir a partir dele. Aí, qualquer coisa, me chama no áudio. Ok. Para alguém está ok, então os outros vão atualizando, porque às vezes o sinal de internet fica ruim mesmo. Vamos recomeçar aqui o slide, né? Para lembrar algumas informações. E, sinceramente, alguém me chama para poder ver comentários. Eu estou sem suporte ainda. Estou sem assessor, sem assessor, sem monitor ainda. 18 de 8 de 2020, aulas 17 e 18. Para vocês organizarem. Revisão. Quem falou? Eu, profeta, vou fazer a comunicação para eu tirar a printa e eu copiar a revista. O teu áudio deu umas travadas aí. Não ouvi bem, não. Pode voltar no elemento da comunicação para eu tirar a print e para eu copiar depois? Nós vamos passar para o lar de novo. É porque eu estou recomeçando o slide. A gente faz aquela revisão e aprofunda depois. Pode ficar tranquilo. Gente, seus cadernos abertos aí. Pode abrir no caderno de literatura, se quiser. Porque essa semana de revisão, a gente começa sempre pensando em um aspecto literário. Eu trouxe para a gente aí um assunto que é um pouco novo. Para quebrar um pouquinho a rotina dos conteúdos. A gente faz uma revisão, mas também faz alguns lances diferenciados. Teoria das necessidades. Todos nós dizemos assim. Ah, eu tenho necessidade disso, daquilo, outro. Ah, eu preciso. Ah, mãe, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ah, mas são angústias normais, naturais. E um estudioso chamado Maslon, ele fez uma pesquisa, catalogou, organizou quais seriam as necessidades universais. E quais seriam as prioridades de necessidade. Primeiro ponto, ele coloca necessidades fisiológicas. E vou só ler a listagem. Necessidade de segurança, mais acima. Necessidades sociais, mais acima. Necessidade de estima, e mais acima, necessidade de autorealização. Então, segundo esse pesquisador, esse pensador, se eu não me engano, ele preparou esse estudo para a área de mercado, para a área de vendas, né? Fazendo um estudo de público para perceber o que as pessoas querem. E você pode notar que as propagandas, e isso interessa a gente em gramática, em literatura, em língua portuguesa, porque é um gênero textual. Então, um gênero textual, propaganda, ele não trabalha apenas com aquela informação do nada. Existe uma pesquisa, existem conceitos, existem observações, são feitas para que a propaganda produza efeito. Qual é o efeito que a propaganda produz? Consumo. Ah, Robelão, mas ele está vendendo aí uma ideia. Nas eleições, as eleições estão quase começando, né? Estamos na fase de pré-candidatos. Então, as pessoas estão ventilando informações. E eles vão provocar o quê? Que as pessoas cumprem, cumprem suas ideias. Como é que eu compro uma ideia de alguém? Quando aquela ideia que a pessoa transmite vai direto à minha necessidade, aos meus sonhos, aos meus anseios. Então, assim, uma propaganda bem feita, ela é baseada em quê? Atender o sonho ou a necessidade de alguém. Segundo o Maslon, qual é a primeira necessidade? Fisiológica. Fisiológica vai ser o quê? Água, comida, bebida, né? Do biológico. Necessidade de segurança. Segurança, segurança pública, privada, você está num lugar que você se sente bem, à vontade. Necessidades sociais, das relações, necessidade de estima, né? De querer ser aceito e de autorealização. Como assim autorealização? Auto aí vem de realizar a si mesmo. Auto é a si mesmo. Gente, alguma dúvida até agora? Tá tudo ok? Posso seguir com o slide? Só na pirâmide, professor. Tive um pouco de dúvida na pirâmide. Pode falar. Seoria das necessidades. Pronto. Mas qual? Nas necessidades social e estima. O que é estima? É quando você é... Posso dizer assim... É bem visto por alguém. É estimado por alguém. Receba o carinho de alguém. A autoestima é você em relação a você mesmo. Entendeu, Helen? A questão da estima aí. Quando alguém gosta de você. Vamos falar assim uma linguagem bem mais direta. E social, professores sociais? Por exemplo, aqui a gente está no ambiente social, né? Eu tenho uma atividade, professor, você de outra atividade. Então, são as relações sociais que estão em jogo aí. A sua vida em sociedade. Ficou claro, Helen? Ficou, professora. A autorealização, Felipe, tem a ver um pouco com a autoestima. Porque auto aí, escrito assim, é para dentro, é de si mesmo. Então, autorealização. Você realiza você mesmo, seus próprios sonhos. Estou sendo bem redundante para poder ficar enfático. Estou usando a redundância como recurso linguístico aqui. Para enfatizar a ideia. Ficou claro, Felipe? Bugou aí, travou. Eu vou seguir, qualquer coisa me chama, viu? É isso. Realização de seus próprios sonhos. Pode colocar assim na escrita informal para enfatizar a ideia. Isso aqui é só uma pincelada dessa pirâmide. É um estudo interessante que vocês podem depois fazer. E devem fazer para aproveitar para outras coisas na vida também. Está dando uma piscada aí? Professor, o senhor não está conseguindo aceitar o Guilherme, não? Hã? É porque o Guilherme e o Felipe quer entrar. O senhor não está conseguindo aceitar ele, não? Está igual a dor de pedir no grupo para entrar. Ó, quando aparece aqui a mensagem, eu aceito. Mas não apareceu nada, não. E quando aparece aqui, e mesmo que eu não veja, soa agora... Não, o João Vitor está entrando agora. Pede para ele continuar tentando. A regra é a mesma. Mandar outro link não adianta, porque é o mesmo link. Pode ser o sinal da internet dele, pode ser ns coisas que a gente não... Acaba não resolvendo na angústia. Bora lá, ele vai tentando lá, a gente vai tentando aqui. Vocês aí, né? Que eu chamei de estrelas depois. Só revisando, resgatando aí o slide da semana passada. Essa parte é um pouco mais rápida. Gente, atualizem seus resumos de aula. De 17 de julho para cá, caderninho de resumo de aula. Só quem está liberado de colocar no caderno de resumos é Gabriel, mas coloca em outro caderno, porque o caderno dele está comigo. Mas o resumo é para todo mundo e é semanal. Qualquer dúvida, pergunte. Já estou fazendo outro caderno já. Gente, aula de revisão. A aula de revisão surge o quê? Surgem dúvidas, surgem certezas, anotações. Então, fiquem atentos. Semana de revisão no oitavo ano com língua portuguesa. Foco em gramática e literatura. Alguém chamou aí, tá vendo? Eu ouvi. Não sei se vocês... Ah, e Guilherme Maximiano. Pronto. Necessidades sociais, Felipe. As questões de convivência social. Nós aqui estamos em um ambiente social, então eu tenho necessidades sociais de ser atendido. As coisas que eu quero, as relações que eu desejo. O convívio em sociedade. Isso deve também me satisfazer. Ficou claro, Filipão? Ok. Seguindo aqui o nosso rumo. Gente, esse demonstrativo aí, ó. Ele é super interessante. Deixe guardado na sua vida aí, para você estudar gramática, literatura e redação para a vida toda. Isso aí, ó. Isso aí. Já falei um pouquinho de semana passada. Deixei só para vocês lembrarem da imagem. Texto. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz em sociedade, ó. Vira texto. Ah, mas eu não sei escrever. Texto oral. Ah, mas eu não falo muito, não. Você desenha. Ah, mas eu não sou desenhista. Você usa uma roupa com determinada cor, determinada situação. Então, tecido. Texto. Tessitura. É a bagagem de informações que a gente tem. Que a gente produz. E que o outro vai ler. O outro vai ler o seu gesto. O seu silêncio, sua gritaria. Ah, fulano hoje está falando mais alto. Por que será que ele está assim? Você já faz alguma interpretação. Ele deve estar estressado. Então, é aparecer. Falamos sobre as linguagens faladas, escritas, digital. Vamos passando. Vocês participaram muito bem dessa parte também aí. Linguagem denotativa e conotativa. A parte de revisão. Falamos sobre a importância de você estudar com base, em conceitos. Temos três jeitos. Você pega o conceito e revisa. Você faz anotações. Você pode pegar o conceito. Você faz, vê exemplos e exercita. Problema, você falou quatro. Quando eu falo de fazer o resumo, o resumo é uma situação à parte. Você revisa. Pela teoria, pelo exemplo ou pelo exercício. Galerinha, agora vocês têm uma atividade para fazer. Presta atenção aí que eu vou explicar a vocês. Estão me ouvindo bem? Semana passada, nós ouvimos essa música aí de Raul Seixas. Lemos um trecho aí de Camões. Embaixo ficou a atividade que foi pendente. Agora, porque a atividade está valendo para vocês aí. Encontrem um vídeo ou frase com essas mesmas ideias. Intertextualidade. Robert Lann, todo mundo vai fazer isso agora? Não. Rapidamente, rapidamente, vocês vão formar as suas equipes aí nos seus grupos de WhatsApp ou no seu privado. Vocês vão se virar aí um pouquinho. Vou dar um pouquinho de adrenalina para agitar um pouco a aula. E vocês vão ter um tempo para procurar vídeo ou frase que tenham as mesmas ideias. Quais ideias, Robert Lann? A ideia do poema de Drummond ou de Camões e a mesma ideia da música de Raul Seixas. Ô, Robert Lann, qual foi as ideias que a gente trabalhou semana passada? A ideia da transitoriedade. Que as coisas mudam, se transformam. Vocês têm dez minutos para fazer isso aí, gente. E eu vou aguardar vocês. Dez minutos. Dez minutinhos. Coisa rápida aí, ó. Eu vou explicar de novo. Para dinamizar um pouquinho a aula e fazer as atividades que estão no slide também. Vamos chamar de maratona de revisão. Coisa dinâmica, bem rápida. Vocês vão se agrupar. Vocês já devem ter grupos já. Devem estar continuando. Ou nos seus grupos articulados aí. Ou pelo privado. Desse jeito aí. E vão pesquisar vídeo ou texto. Texto de frase mesmo. Que falem as mesmas ideias da música de Raul Seixas e do poema de Camões. Qual é a mesma ideia? A ideia de que a vida passa. A vida é transitória. E que as coisas mudam. Bom, dúvida é só me chamar. Eu estou verificando. Dez minutinhos. São nove horas e cinco minutos. E eu estou aguardando os resultados. Postar onde? No nosso grupo do WhatsApp. Em nome da equipe. Não é para todo mundo fazer por si só, não. Por equipe. No máximo aí, quatro ou cinco equipes. Encare o desafio e faça, viu? Estou aguardando. Enquanto isso, eu vou soltar um sonzinho aqui para ficar uma coisa bem descontraída. Mas vocês aí, façam a parte de vocês. Vou pegar aqui a música vampiro de Alceixo, da indicação do colega. Deixa eu ver aqui a letra. Deixa eu ver aqui a letra. Nove minutinhos. E a aula está aí sendo gravada para a revisão de vocês. Revisão da revisão. Dúvida? O instituto está usando o quê? Você está falando comigo? Não, não faz individual não, porque não vai ter como não. Para agora, não tem como ser individual não. O podcast é individual, mas a atividade não tem como ser individual não, porque vão ser muitas mensagens. Dá um pulo aí. Ah, tá. Mas usa ele para pesquisar aí o que a gente está pedindo. Olha, o tempo está passando e eu quero ver lá as postagens no grupo. Tá bom, tranquilo. Não, que música? Que música é a pergunta, moço? A música que vocês ouviram semana passada, Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas. Se você está com dúvida ainda, faz uma pergunta. Ah, isso. É, realmente, essa letra aqui eu não vou ouvir com você, não. Valeu, Santiago. Bora, viu, galerinha? É a maratona de revisão, a maratona de revisão. Se liga aí. Bora para essa maratona aí. O tempo está passando e eu quero ver os resultados. Vamos fazer uma revisão em dinâmica. Bora para a gente produzir na aula. Tem que ser produção. Isso, movimenta aí o grupo. Pode movimentar. Joga duro. Quero ver vocês aí com objetividade, produtividade. Veja como é bom fazer atividade em casa, porque se vocês tivessem feito em casa, era só agora articular as equipes. jogador, eu quero ver vocês fazendo um bom trabalho, uma boa produtividade, viu, gente? Eu elaborei essa pequena maratona para a gente fazer uma aula dinâmica, né? Ficar só na... Qualquer dúvida, pergunta. Se bem que... Acho que foi bem claro aí a informação. Foi bem clara a informação. A... 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 A favor da comunidade Que espera o bloco passar Repetindo aqui pra Yasmin Pra quem mais quer dúvida Qual é a atividade de vocês agora Em equipe, articulados Procurarem vídeo ou imagem Frase que tenham a mesma ideia De que? Da música metamorfose ambulante Que nós vimos semana passada E da frase de Camões O que os dois têm em comum? Que as coisas são transitórias Que as coisas passam Eu quero isso de vocês Ok? Boa frase Aliviez Rute Café Gostei Apenas nos iludimos Julgando ser donos das coisas Dos instantes Dos outros Essa frase tem tudo a ver Com essa ideia de transitoriedade Show de bola Enquanto isso Soltar o som aqui Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 É isso aí, galera Cidade Negra Cidade Negra Girassol Acústico Música De altíssima qualidade Pra turma do oitavo ano No colégio de ideia Aula remota Dia 12 de 8 de 2020 E a tarefinha Tá sendo feita Tô vendo um grupo lá Movimentando Isso aí, parabéns O estudo tem que dar adrenalina Tu tá em que equipe, Pedrão? Não Vocês vão postar No grupo da gente Lá Tá aberto o grupo Postem em nome da equipe Pra eu saber que a equipe fez E o tempo tá acabando já, viu? Nós temos aí dois minutos Pra finalizar esse processo E aí eu vou dar No máximo aí um Um tempo a mais Mas eu vou Vai ser pouco tempo Posta lá no grupo da gente Deixa eu ver como é que tá O movimento do grupo lá Desde já Tô de parabéns Perguntando quem é Ana Garcia Rapaz, vocês tão juntos Há tanto tempo Que não se conhecem ainda Tô brincando Quem não se conheceu Naquele momento presencial Agora fica um pouco perdido mesmo Isso, é só uma frase Isso Ou frase Ou vídeo Por grupo Por grupo É só um ano Não precisa ser Um de cada Não Porque não daria não Mas é interessante Mas é interessante Viu, Letícia A gente ter essa habilidade De Convivência social Requer Requer agrupamento Quando você escolhe Mas nem sempre Você vai poder escolher grupos Para trabalhar Sobretudo em algumas empresas Então A escola tem essa função De preparar a gente Para a vida E a vida E a vida tem dessas coisas Mas eu respeito Sua opinião E você deve ter Seus motivos Com certeza Eita O povo tá filosofando A simulação da bondade É mais nociva Que a maldade assumida E isso aí, Marcos Tem o que a ver Com as coisas Que são transitórias Que mudam Porque o nosso tema agora É mudança Que as coisas mudam Não são permanentes O que você pode perceber De semelhança Dessa frase aí Com a ideia de mudança E a gente tá trabalhando Aqui o aspecto literário Porque a gente tá trabalhando Na interpretação do texto A gente foca Na interpretação Na parte de literatura Deixa Marcos responder aí Porque a frase Tá excelente Mas eu quero que ele Relacione essa frase Com o nosso tópico Gente 9 e 16 9 e 16 O tempo da tarefa Já acabou Deixa eu olhar no grupo Como é que tá As postagens Se tem postagem Lá no grupo Opa Show de bola Ó A equipe de Davi Colocou aqui As coisas mudam Isso é lei Mas basta você escolher Se adaptar Com a mudança da vida Ou fazer a sua própria mudança E isso aí Já tô vendo aqui uma postagem Show de bola Tem mais postagens? Não é o mais forte Não é o mais forte Que sobrevive Nem o mais inteligente Mas o que melhor Se adaptar Às mudanças Show de bola A equipe de Felipe Também apresentou aí Muito bom Até agora eu vi duas Duas equipes postaram Muito bom Gente, vocês estão Correspondendo positivamente Isso aí Atividade feita Assim Sem aviso prévio Show de bola Duas frases Fantásticas E agora Mais algumas O tempo Já ultrapassou Os 10 minutos Já foram Sei que 10 minutos É pouco Mas No privado Não vou ler nada Agora não Manda aqui no grupo Manda aqui no grupo Olha, sabe Na articulação Tem que ser Rápida Show de bola Viu, galera Atividade está sendo feita Com Minha frase Tem relação Ao fingimento Das pessoas Que tentam Passar Uma verdade Ilusória Isso você relaciona Com coisas Que mudam Não é isso Porque assim Tem que ser muito claro Para a gente Que ler Que você está entendendo Que o tema É mudança Mudam-se os tempos Mudam-se as pessoas Tudo é composto De mudança O que é que isso Tem a ver com A sua frase Prefiro ser Essa metamorfose Inambulante Do que ter Aquela velha opinião Formada sobre tudo O que é que essas Ideias de mudança Tem a ver com Sua frase Para mim não está Tão claro não Que às vezes Fica claro para mim E não fica claro Para o outro Como a gente está Na relação social De comunicação Tem que ficar claro Para os dois Para quem emite E para quem recebe A mensagem Ó Elementos da comunicação Em foco aqui agora Mas a participação Está top Vou olhar na equipe Lá como é que está Até agora Só duas postagens Ou três Eu já li Ô professor Pode falar Eu vou dizer Eu vou dizer Sobre o que eu acho Que ele deve ter passado Sobre essa Essa metamorfose Inambulante Pronto Eu acho que tipo assim Que ele quis passar Que ele quis passar Para a gente Que a ideia Que ele queria Tipo reverenciar Ou mostrar A ideia de romper Com esses padrões sociais Da sociedade Que tipo Aquela velha opinião Formada sobre tudo Tipo A pessoa sempre vai ter Uma opinião Sobre aquilo E nunca tem o direito De mudar Para ele Você está interpretando A letra de Entendi De Al Seixas Sim, sim Boa interpretação Boa E a aula gravada É bom que você pode Revisar depois Ó É impossível Progredir sem mudança E aqueles que não Mudam Não podem mudar Nada É bom sempre Viu Carlos E também Marcos E outros mais Quando vocês pegarem Uma frase Coloque quem é o autor Da frase Porque ele tem que Respeitar a autoria Autoria é uma coisa Assim que dá até processo Quando você pega Uma frase de alguém E não diz que a frase É desse alguém Mas a sua frase Está bem clara A interpretação Viu Carlos Parabéns aí Pela participação Galera A aulinha está Bem dinâmica Viu Então eu quero que vocês Participem aí Joguem duro Porque estou vendo Que está sendo Atendida aí Está sendo atendida A meta É Não No YouTube É no último horário Eu pretendo Não é Deus permitir O último horário Vai ser pelo YouTube Tudo é certo Está por lá Galerinha O tempo acabou Viu O tempo acabou Me ouço Me ouço Me ouço Me presta atenção Pode parar de postar Tanto no chat Quanto no grupo O tempo acabou Não vou ler Mais nada Atividade já foi feita Pronto Sempre faça assim Viu Carlos Sempre diga De quem é a frase Isso Sim Sim Daniel Resposta sim Galerinha Nada agora no grupo Parou aqui Parou 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 Vamos agora voltar aqui Mas gente Que participação boa de vocês Jogaram duro Uma atividade Em cima da hora Assim Na lata Sem nenhuma Sem nenhum anúncio Previo Vocês fizeram muito bem Parabéns pela interpretação Vamos voltar ao slide Atividade aí Primeira maratona Nossa de revisão Atividade foi feita Com louvor Parabéns A turma Nós vimos aí Um pouquinho das tiras Só para lembrar Que a tira também É uma forma de interpretação textual Uma forma de produção textual É um gênero textual Hoje muito digital Na verdade é digital Ô Felipão Elementos da comunicação Para você aí Tira o print aí Porque esse assunto Esse assunto É um dos assuntos Primordiais da língua portuguesa Direta ou Indiretamente Qualquer professor de gramática De literatura Redação Fala sobre isso Às vezes não expõe Um assunto Porque não faz parte da pauta Não está naquele conteúdo Do momento Mas Você vai perceber Que sempre Que se fala em comunicação Esse assunto está lá Na base Explicitamente Ou implicitamente O emissor tem que existir O receptor Tem que existir Existe um canal Um código Uma mensagem Tirou o print Filipe Posso passar a tela Eu não estou olhando o chat Não Filipe Tudo é texto Tudo é texto A gramática é texto A redação é texto A literatura é texto Não foge do texto Você faz texto Nós somos textos ambulantes Uma metáfora Nós somos textos ambulantes E as pessoas As outras Leem a gente Alguns assim Eu sou um livro aberto Outros podem ser um livro Velado Fechado E cada um tem uma Uma subjetividade Qual é a senha Na DEI Narrativo Argumentativo Descritivo Expositivo E injuntivo Isso aí foi a primeira unidade Se eu não me engano Foi a primeira unidade Logo no E foi nas aulas presenciais ainda Mas é sempre importante Resgatar esse conteúdo Gênero textual O G.O. é ilimitado Professor Desculpa aí Estava perguntando Um negócio nada a ver com o assunto Mas o que era aquele Negocinho amarelo Em cima da data Em cima das A data Lá no outro slide Ah, tá Ah, sim Assim, eu tava Como eu tava Esse É a chamada Flor de Lotus Acho que é Flor de Lotus O nome é Lotus Mas ela simboliza Pra área de linguagens Pra mim Professor de língua portuguesa O triângulo Literatura Gramática É um símbolo É um símbolo da área Ok? Sim Eu normalmente uso Porque eu gosto de fazer Esse marketing Do nosso curso de letras Que é um curso que atende Todas as linguagens possíveis Da base Pra literatura Pra redação Pra gramática É um símbolo do curso de letras É um dos Aí tem a canetinha E a coruja simboliza Basicamente todos os professores Aí a linguagem Não verbal Opa Valeu Gêneros textuais Ilimitados Por sinal, eu falei em jornalismo Vocês viram que o meu ex-aluno Tiago Henrique Agora tá na bancada lá Em Conquista Então, de que tem produzido Muitas pessoas boas Para a vida E para o mercado de trabalho também Para a vida Mais importante ainda Vimos que existem N gêneros textuais Lenda Biografia Fábula Carta Redes sociais digitais Trabalhamos Vocês fizeram trabalho Nos seminários Fantásticos Na unidade passada Só pra resgatar essas ideias Olha Tem gente que usa o notebook Outros usam O computador Outros O tablet Outros usam O smartphone E aí tem várias marcas O que é a rede social digital São as relações sociais Feitas pelas redes Pelo mundo Eletrônico Olha as necessidades Necessidades Aquela pirâmide Vai virar tema Pra gente discutir Ainda um pouco mais à frente Opa Gente Eu tô parabenizando vocês Tô gravando esse parabéns Pra vocês aqui Porque os podcasts estão Ó Sobretudo Estão fazendo Conteúdo bom Dentro do prazo Os podcasts Estão fantásticos Parabéns Pra vocês fazerem Um podcast Com essa qualidade E tem gente E tem gente Ficando inspirada Pra fazer mais E vamos ter Outros podcasts Mais à frente Mas aquele ali É o primeiro E o primeiro A gente não vai esquecer Galerinha Figura de linguagem Revisando um pouquinho Desse conteúdo Aí ela pergunta Esse assunto é de que Robert Eu trabalho ele Voltado à literatura Mas Outro professor Uma professora Pode dizer assim Não gente Esse assunto aqui É de gramática Isso não há problema Porque a disciplina É uma só É língua portuguesa Lembra do símbolo? Tem a gramática A redação E a literatura A literatura é a primeira É a mais antiga É a mais velha É a mãe de tudo isso aí Então quando você escreve Quando você fala Quando você se expressa Quando você coloca Algumas imagens As figuras podem aparecer Algumas podem aparecer Mais do que outras Personificação Rapaz Esse quarto Tá um pouco triste Um quarto triste? Quarto não tem tristeza O que seria um quarto triste? Eu tô personificando O que é personificar Robert Lange? É quando você Atribui característica humana Ao que não tem Onomatopeia Esse som aqui Aí você escreve Plac Plac Seria P-L-A-C Plac Uma exclamação Onomatopeia Se você escrever isso aí É onomatopeia O que é onomatopeia? É a representação gráfica De sons E o restante aí Vocês vão aprofundando Porque a gente já Trouxe esses assuntos Funções da linguagem Tá aí outro assunto Que fica na base Funções da linguagem Função poética Fática Metalinguística Referencial Emotiva Conativa É o Meca-PRF Meca-PRF É a senha Pra lembrar de que Metalinguagem Emotiva Conativa Apelativa Poética Referencial E fática Então Funções da linguagem É como a linguagem Funciona Galerinha Deixa eu ver aqui Que horas são Porque eu não gosto De tomar o intervalo de vocês Já tá chegando já Seguinte ó Nós vamos dar um tempinho Aqui na gravação São nove horas e vinte e nove minutos Agora é recreio Não saiam de casa Saem de casa Usa máscara E a gente se vê nesse instante No nosso canal Tá certo? Aqui é o nosso canal Privado, né? Do Colégio Ideia Turma Top Nove horas Vinte e nove minutos Na Cidade Sol Agora Intervalo Recreio 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 Valeu Um abraço Viu, Gabriel? Você pediu Um abraço Um comentário No nosso vídeo Um abraço pra Gabriel Aluno Top Valeu Depois lá você curta No meu canal E comenta Ai, ai Aqui só toca Vou fazer isso